Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante da necessidade de crermos sem ver sinais. E aqui está uma das realidades que as pessoas, às vezes vendo o Evangelho, não entendem. Porque Jesus realiza milagres no Evangelho e estes milagres são sinais iniciais para que as pessoas possam ter a fé. Mas é necessário que venha um momento em que a pessoa crê sem ter o sinal. Por quê? Porque Jesus quer que nós crenhamos em algo muito mais profundo do que simplesmente em milagres. Vejam só onde é que está a coisa. Se nós temos aqui uma pessoa com poderes extraordinários, ela cura doentes. Você pede para Jesus, Jesus cura. Você pede para Jesus, Jesus faz. Ora, você está vendo que Jesus tem poderes fora do comum. Como ele faz essas coisas para o bem, ele não está fazendo para o mal, você pode deduzir. Bom, não deve ser uma coisa do demônio, porque ele só está fazendo o bem. Então deve ser, na verdade, algo de Deus. E aí você para, aí encalha o seu pensamento, ou seja, os milagres de Jesus nos levam a crer que Jesus é um homem que vem de Deus e que tem um poder que vem de Deus. E por aí parou. Mas Jesus quer muito mais. Jesus não é somente um homem que vem de Deus. Ele é Deus que vem ao homem. Jesus é o próprio Deus. E como que você leva uma pessoa a crer nisto? Que é exatamente a proposta escandalosa do cristianismo. Eu, esses dias, me encontrei com uma pessoa que não tinha fé. Me conheceu na internet. Ouviu minhas pregações. Achou tudo muito interessante. Nossa, olha que beleza, forma tradicional do padre, etc, etc. E então, veio me procurar. Veio de outro estado, de outro lugar do Brasil. Para ver o padre Paulo. Paulo, porque queria que eu introduzisse essa pessoa no ritual católico. Ensinar como é que se comporta na igreja, como é que faz as coisas, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu disse, não, a primeira coisa que eu vou fazer não é ensinar o ritual católico. É que você tem que ter fé em Jesus. Você tem que crer. Não, mas eu creio em Deus. Sim, mas não é somente isso. Você precisa crer que aquele homem que nasceu em Belém, que viveu na Galiléia, que morreu em Jerusalém, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, aquele homem é a razão de ser do universo. É ele quem sustenta o universo. Aquela criança no braço de Nossa Senhora está sustentando o cosmos. Aquela criança está sustentando as galáxias. Ele é a razão de ser das árvores, dos pássaros, das nuvens. Ele é a razão de ser da história. Ele é a razão de ser da minha vida. Eu não me pertenço. Eu nasci para ele. Eu nasci para me unir a ele. E ele veio a esse mundo e morreu na cruz para me salvar, porque nós todos estávamos condenados ao inferno. E se nós o aceitamos como Deus e Senhor, nós estamos no caminho da salvação. precisamos confessar nossos pecados, ser batizado, confessar os pecados, viver na graça, receber os sacramentos e ir para o céu. Estava tudo muito bom até que eu disse que Jesus era Deus. Quando eu disse que Jesus era Deus, a pessoa começou a me olhar de esguelha. Como assim? Esse padre tão inteligente que eu vejo na internet, parece que tem ideias tão claras, ideias tão lúcidas. A pessoa estava disposta a aceitar que Jesus era uma pessoa divina, no sentido amplo da palavra divina. Ou seja, uma pessoa iluminada por Deus. Um ser humano extraordinário que tinha um contato especial com Deus. Mas não que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. eis aí. Eis aí o escândalo do cristianismo. Eis aí a pedra de tropeço. Ou seja, Jesus não é somente um ser humano com poderes divinos. Jesus não é um ser humano que pode fazer coisas extraordinárias com um ensinamento sublime que fundou uma igreja que tem um ritual legal e que faz a gente, quando reza, se sentir zen. Jesus é Deus. E o que significa ter Jesus como Deus? As pessoas não se dão conta do que é ter um Deus de verdade. Se Deus existe, gente, eu não me pertenço. se Deus existe, eu não sou para mim. Eu não sou dono de mim. Isso é importante. Se Deus existe, eu sou para Ele. E é por isso que a humanidade não está disposta a ter verdadeiramente Deus. Se Deus existe, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não. Se Deus existe, eu vivo para Ele e não mais para mim. E se eu digo que este Deus se fez homem e é Jesus Cristo, também não dá para você agora incluir o cristianismo no panteão das religiões. O importante é crer em alguma coisa. Você pode crer em Alá ou em Buda ou em Confúcio ou sei lá em que religião. Todas as religiões são iguais. Por que? Que não dá para fazer isso? Porque o cristianismo terá algo de historicamente único. as outras religiões podem até ter uma sensação assim, assim como Deus iluminou Maomé, Ele pode iluminar Buda ou pode iluminar Confúcio ou pode iluminar o livro o Tautequim etc. Mas nós cristãos não cremos que Deus iluminou simplesmente Jesus. Nós cremos que Jesus é o próprio Deus. Então nós temos algo de histórico. Não é possível que Deus venha ao mundo e a gente diga essa religião é igual às outras. se Deus veio ao mundo essa religião tem uma coisa que nenhuma outra tem e não somente. Uma vez que você é cristão e que você admite que Jesus é Deus e que Deus veio ao mundo e que portanto o cristianismo é a única religião do único Deus quando você chega e diz e esse Deus que se fez homem deu a doze apóstolos o poder de pegar um pedaço de pão e dizer isso é meu corpo um pedaço um pouquinho de vinho e dizer isso é o cálice do meu sangue e então ele se torna presente fisicamente presente o Deus encarnado se torna presente no sacrário vejam meus irmãos a nossa santa religião ela tem o que as igrejas evangélicas não tem os evangélicos ficam pegando no pé das imagens nossa senhora a imagem nossa senhora a imagem de santa teresinha vocês adoram a imagem não isso não é grave é só explicar para eles a gente não adora a imagem a imagem está lembrando nossa senhora está lembrando santa teresinha está lembrando santa teresinha a gente não adora a imagem mas o que é escandaloso é que a gente adora aquela aquela aparência de pedaço de pão aquilo que parece ser um pedaço de pão lá no sacrário a gente adora de verdade não é de mentirinha não nós cremos que ali tem um homem vivo nós cremos que dentro do sacrário tem sacramentalmente misteriosamente porém fisicamente um homem vivo está substancialmente ali o corpo de Cristo vivo e portanto está também a sua alma e portanto está também o seu sangue portanto está também a sua divindade Deus está ali vivo no sacrário então nós temos algo que as igrejas evangélicas não tem então vejam como as coisas vão afunilando na direção da igreja católica não é à toa então que esta igreja é a igreja mais perseguida porque é que nos projetos de unidade de um governo mundial todas as igrejas podem ser toleradas exceto a igreja católica com a sua fé tradicional uma igreja católica pervertida que já não acredita mais que Jesus está na eucaristia é só uma partilha ou que Jesus não é Deus é somente uma metáfora é a metáfora do Deus encarnado esse tipo de igreja católica pervertida eles aceitam uma igreja católica liberal onde Jesus não é Deus de verdade onde a eucaristia é somente um símbolo isso daí eles aceitam tranquilo porque Deus iluminou Jesus e aí vai e Deus eles fazem um ritual lá onde eles lembram Jesus e entram em comunhão na partilha de pão e de vinho isso aí eles aceitam mas eles nunca vão aceitar que Deus de verdade se tornou homem com um acontecimento histórico e que Deus de verdade feito homem está presente no sacrário de forma real não não simplesmente simbólica no sentido fraco da palavra simbólico é presença substancial no na realidade aparente de pão está lá a substância do corpo de Cristo e esse corpo está vivo portanto ele tem sangue tem alma e está unido a divindade e portanto no sacrário está a divina pessoa de nosso senhor Jesus Cristo segunda pessoa da santíssima trindade e portanto se está o filho está também o pai está também o espírito santo trata de ficar de joelhos e adorar essa é a fé e é para esta fé que Jesus veio ao mundo para fazer surgir essa fé então vocês entendem que isso aqui é muito mais do que um milagrinho os milagres eles chamam a atenção das pessoas Jesus no evangelho ele faz milagres chama a atenção das pessoas as pessoas começam a crer em alguma coisa mas o que Jesus quer é que essas pessoas terminem crendo de verdade que ele não somente é um profeta um iluminado ele é o próprio filho de Deus que veio a este mundo ele é o criador do céu e da terra por ele todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ele e para nos salvar se fez homem e morreu na cruz pagou o preço de nossos pecados nos resgatou da escravidão de Satanás e sem esse resgate nós estamos condenados ao inferno e a escravidão de Satanás para sempre precisamos ser resgatados por ele para termos o céu essa é a nossa fé eu estou falando coisas que vocês já creem mas eu estou apresentando as coisas que vocês já tem fé que vocês já creem que vocês já sabem e que vocês se deem conta de como é espantoso o que a gente crê e que não é fácil colocar no coração de uma pessoa na cabeça de uma pessoa essa fé a gente precisa mesmo de uma graça divina a fé ela é infundida ela é derramada a gente reza eu rezo por essa pessoa que eu apresentei a fé e ela ficou espantada começou a me olhar assim de esguelha como quem olha para um doido o padre que ela via na internet que ela admirava de repente está diante dela dizendo coisas absurdas vamos rezar por tantas pessoas que tem dificuldade de crer quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado disse nosso senhor e essa é a nossa fé uma de repente ela é que ela é Obrigado.